Essa é do MC, ela e da Vinci, o MC Guri Tamo junto hein pai É o hit da cidade, tá ligado né pai Cego, abusado É que eu queria muito ela e ela não dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje o mundo girou e a gente nem conversa Tô decidido, eu vou me jogar pro Mandela Tô decidido, eu vou me jogar pro Mandela Black Cidês Black Cidês Com o poposão, poposão no chão Com o poposão no chão Com o poposão no chão É, parado no bailão Com o poposão, poposão no chão Com o poposão no chão Com o poposão no chão É que eu queria muito ela e ela não dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje o mundo girou e a gente nem conversa Tô decidido, eu vou me jogar pro Mandela Tô decidido, eu vou me jogar pro Mandela É, parado no bailão Com o poposão, poposão no chão Com o poposão no chão Com o poposão no chão É, parado no bailão Com o poposão, poposão no chão Com o poposão no chão Com o poposão no chão Black Cidês Black Cidês É um cego abusado Vai se acostumando, parceiro É, solívio, pensou, fio Não tem jeito Toma Hoje Black Cidês Black Cidês Fica de Marola Fica de Marola Senta pro chefinho Toma 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 Senta o chefinho do judinho que ele gosta Toma, 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 toma essa gostosa Toma, 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 só gostosa Então vai, então vai, então vai Você já sabe que eu não vim falar de amor, né? E que eu não sou aquele príncipe encantado que você sonhou Num tempo desse você vem dizer que ama Eu quero que tu se foda em cima da minha cama Quero que tu se foda em cima da minha cama Eu quero que tu se foda em cima da minha cama Eu quero que, quero que, quero que, quero que tu se foda em cima da minha cama Quero que tu se foda em cima da minha cama Te pego de lado, de corte, de frente, de costa, pé de cabeça pra baixo Te pego de lado, de corte, de frente, de costa, pé de cabeça pra baixo Você já sabe que eu não vim falar de amor, né? E que eu não sou aquele príncipe encantado que você sonhou Num tempo desse você vem dizer que ama Eu quero que tu se foda em cima da minha cama Quero que tu se foda em cima da minha cama Eu quero que, quero que, quero que, quero que, quero que tu se foda em cima da minha cama Quero que tu se foda em cima da minha cama Te pego de lado, de corte, de frente, de costa, pé de cabeça pra baixo Te pego de lado, de corte, de frente, de costa, pé de cabeça pra baixo Eu quero que tu se foda em cima da minha cama Quero que tu se foda em cima da minha cama Te pego de lado, de cor, de frente, de costa e pé de cabeça pra baixo Te pego de lado, de cor, de frente, de costa e pé de cabeça pra baixo Black City Black City Pode aumentar o paredão Que por aqui nada mudou É o cego abusado Vai ser acostumado, parceiro Domingão de sol, o clima esquentou Hoje a farra é na praia de Salvador O verão chegou, festinha vai gerar Então chama as amiguinha e desce pra beira-mar Farol da barra, hoje tem swing O paredão já tá tocando e as meninas de biquíni Ela bota a mãozinha na cabecinha Vai na decidinha, vai na decidinha Ela bota a mãozinha na cabecinha Vai na decidinha, vai na decidinha Vai na decidinha, vai na decidinha Na batida do Jason Salve, salve do depressão Fala baixo pra não espantar os freguês Domingão de sol, o clima esquentou Hoje a farra é na praia de Salvador O verão chegou, o verão chegou O verão chegou, festinha vai gerar Então chama as amiguinha e desce pra beira-mar Farol da barra, hoje tem swing O paredão já tá tocando e as meninas de biquíni Ela bota a mãozinha na cabecinha Vai na decidinha, vai na decidinha Ela bota a mãozinha na cabecinha Vai na decidinha, vai na decidinha Ela bota a mãozinha na cabecinha Vai na decidinha, vai na decidinha Black Cidês Black Cidês Black Cidês Atenção meninas, bota no Waze Que o destino mudou Na batida do Jason Cego abusado Salve, salve do Dodo Rode Black Cidês Black Cidês Tá ligado né pai Chama as amigas que hoje vai rolar festinha Ativa o GPS e vai pra porto de galinha Dormigão de sol, faz aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Então vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho e faz o quadradinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho e faz o quadradinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho e faz o quadradinho Vem devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Cego abusado Cego abusado Corrente da cidade, tá ligado né pai Chama as amigas que hoje vai rolar festinha Ativa o GPS e vai pra porto de galinha Ativa o GPS e vai pra porto de galinha Dormigão de sol, faz aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Então vem devagarinho e tal Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho e faz o quadradinho Vem devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho e faz um quadradinho Essa é o meu parceiro DJ de Pernambuco MC Dudu Rafa 22 É o cego abusador Ela falou que o baile tá uma uva Que vai dar PT porque sabe que a amiga cuida Quando o Pernambuco solta aquela Aquela batida que mexe com a bunda dela Aquela batida que mexe com a bunda dela Vem de bum, vem de bum Vem de bumbu não взinha Então joga a bunda no chão Com o copo na mão Só não derruba não, novinha Então joga a bunda no chão Com o copo na mão, só não derruba não, novinha Ela falou que o baile tá uma uva Que vai dar PT porque sabe que a amiga cuida Quando o Pernambuco solta aquela Aquela batida que mexe com a bunda dela Aquela batida que mexe com a bunda dela Então joga a bunda no chão Com o copo na mão, só não derruba não, novinha Então joga a bunda no chão Com o copo na mão, só não derruba não, novinha Black Cidês Black Cidês É um cego abusado Vai se acostumando, parceiro Salve, salve, que é o Phil Cris Cheiro de perfume bom, tá na gaiola Senta, senta e rebola Vai se acostumando, parceiro Vai se acostumando, parceiro Rebola, vem, tu tá na gaiola Vem, tu tá na gaiola Senta, senta e rebola Tá na gaiola, vem, tu tá na gaiola Senta, senta e rebola Vem, tu tá na gaiola E aí Vem, tu tá na gaiola